Prontos? Só se você quiser cortar um pouco de tempo, tá ligado? Mas é meio complicado você mirar nos mundos em si, mas enfim. Pode ser, acho que nas missões de Gamiship também, né? Você pode mirar. É, dá pra mirar também. Você mira no que você quiser e dá um warp, mas enfim. Bora então, galera, pra nossa segunda visita na Land of Dragons e vamos ver o que vai pegar por lá. Como eu disse, as segundas visitas são mais rápidas, tá? Mas vamos ver aí o que a gente vai aprontar. Porque tem mundo que eu não me lembro bem quais são as segundas quests. Tipo esse. Opa! Interessante. Eita, rapaz. Fala, Mulan. Mulan, ei, não tem tempo de falar. Temos que encontrar aquele cara. Estou seguindo ele também. Estou seguindo ele também. Ok. O bom é que nem precisa de introdução, a gente já chega chegando aqui, tá ligado? Eu vou deixar o Mulan no meu time. Guard Break. Uh! Interessante também. Será que eu tenho AP Up aqui? AP Boost, na verdade, né? Eu falo AP Up, mas é AP Boost. Mesma coisa. Beleza. Retailing Slash. Tá, esse aqui eu não preciso, aqui eu não uso. Tá bom. Beleza. Vambora, então. Ai, Dodge Roll. Eu adoro essa habilidade, velho. Coisa gostosa. Enfim. Vamos seguir, então, o cara encapuzado e vamos ver quem é. É provavelmente um membro da Organização 13. Ou será que não? Não. Nossa, como que você não viu isso, Sora? Meu Deus. Ok. Beleza. Opa, tem Noobores aqui. Quero. Gosto, inclusive, quero. Deixa eu aproveitar e ver como é que é esse Guard Break aqui. Se o jogo quiser deixar, eu agradeço, né? Agora, quem é esse maluco? Ah, é esse aí, ó. Tá vendo esse golpezinho que ele meteu aqui, Blaze, no maluco? Esse golpe aqui é ótimo, velho. Dá um dano do caramba se pega. Opa, vambora, vambora, vambora. Sim, sim, segunda visita, Paulo. Segunda visita, mano. Vocês lembram de onde a gente está, né? Aquele campo de batalha colossal, tá ligado? Tem um rumor na cidade imperial de um cara vestido preto que fica espiando tudo. Um espião secreto, basicamente. Ah, e por isso que a mula estava seguindo ele também. Tá aí uma boa pergunta. A mula é muito bonita, né, velho? Não tem como. Ah, de novo, mano. Você está me tirando, velho. Ok, a primeira coisa é a primeira coisa. Vixi, ah lá. Lascou, mano. Lascou, velho. Agora vai. Ei, você! Descute de separecer. A segunda visita já começa com uma treta, tá ligado? Ué? Entendi. Tá, né? Derrote o homem misterioso. Ah, já sei quem é. Olha a Keyblade. Caraca, mano. É você, meu querido. Sério isso, mano? Porra, Rico. Sim, é o Rico. Dá para saber que ele é pela Keyblade, tá ligado? Olha o Rico. Deixa eu mostrar a minha habilidade nova aqui. Olha aí, que coisa gostosa. Mais uma. Pronto, bem. Que coisa bem gostosa aí para você. Deixa eu tentar dar aquele golpe fodido. Esse golpe, esse golpe, mano. É uma delícia de dar. Satisfatório pra caralho. Esse também. Eita, porra. Já me destransformei. Meu Deus. Caraca. O Rico nem esboça reação, esse desgranamento, velho. Caralho, Rico. Eita, porra, eita, porra, eita, porra, eita, porra, eita, porra, eita, porra. Calma. É, pelo menos curou. Isso que importa. Vem, vem. Aê, boa. Cara, essa é a melhor forma, na moral, velho. A melhor coisa é você usar essa forma sem amigo, mano. Melhor... Ué? Entendi. Cara, olha que roupa da hora, velho. Olha que roupa louca, mano. Entendi. É, tá vendo? Sora já identificou, mano. Aqui Blade não engana. Aqui Blade não engana. Agora o porquê disso eu não entendi. Você está bem, Sora? Você o encontrou? Hum. Não, ele está vindo. É, né? Você não viram, gente? De qualquer forma, o que agora? Eu acho que melhoramos nos livrarmos dos Heartless primeiro. Ok. Que Heartless? É, que Heartless? O que foi isso? O que foi isso? Vamos lá. Vamos sair fora da montanha. Ok. Então tá. Vamos sair fora da montanha. Vamos ver o que você manda. Cara, eu adoro essa roupa, velho. Puta, essa roupa é incrível, mano. De linda. Habilidades. Liberei alguma coisa que eu não vi? Ah, o Draw, velho. O Draw eu não preciso por enquanto. O Draw é pra você sugar os Orbs que caem, tipo, próximo de você. Ah, esse desgramento, velho. É, rapaziada. Se preparem aí. Esse bicho vai ser o nosso próximo boss. Que música que foda pra caralho. Tá indo pra cidade, precisamos avisar o Shang. Que Shang, mano. Shang Tsung, velho. Que porra de Shang, velho. Ixi, tarde demais. Ah lá, mano. Olha esse Riko metendo louco, velho. Valeu, Sonic. Obrigado, Paula. O que é que isso tá acontecendo? Agora eu tô curioso. Porque eu também não lembro. Desculpa pelo pequeno corte. O OBS decidiu crashar de novo. Eu amo o meu PC. Vamos continuar, então. Ah. Tá bom, então. Pelo menos estava no final do que aconteceu. Inclusive, já vou aproveitar pra usar esse save aqui pra fazer um atalhozinho, maroto. Ah, não. Deu ruim. Não deu pra usar como atalho. Droga. Eu ia carregar um save lá embaixo, mas... Enfim. Não tem problema. Vamos na raça, né? Beleza. Vamos voltar arregaçando aqui, ó. Ok. Mais itens raros. Bacana. Cara, agora a gente tá muito mutante, velho. Agora a gente tá arregaçando demais, velho, nos combos. Agora tá uma delícia, velho. Olha isso. Olha que delícia. Como não amar isso? Pronto. Eu acho que tá ótimo. Já matamos inimigos o suficiente, né? Ah, não. Esse cavalão eu quero mais é que se lasque. Tá, vamos prosseguir aqui pra cidade. Porque, como eu disse, a segunda visita, tipo, é bem breve, tá ligado? A gente tem que focar no foco. Focar no foco sempre. Ah, está tudo bem por aqui. Bem, agora... Olha quem decidiu aparecer. O quê? Isso é um problema? Não. Nós só ficamos felizes que vocês não estão em capuz pretos. Você viu ele? Sim, ele está no palácio. Tá bom. Vambora. Ah, não, velho. Só porque eu não quis enfrentar um, vem logo 500, tá ligado? Quer saber? Vou usar o limite da Mulan aqui, porque esse limite aqui é foda. Bora, Mulan. Vamos deixar um louco. Bora. Aê, velho. Acho que eu consegui pegar todo mundo. É, definitivamente peguei uma galera boa aqui. Se bem que não deu tanto dano assim, né? Eu meio que me fodi aqui. Acho que eu consigo usar Master Form, né? Vamos usar Master Form. Pera aí. Ai, caralho. Eu sou filho da puta do caralho. Filho da puta. Preciso de Orbs, velho. E esses Cavalões dão muito Orbs, mano. Preciso matar pelo menos um deles. Aê, boa. Ótimo. Maravilhoso, velho. Ok. Abriu uma habilidade chamada Defender. É uma habilidade muito boa. Ah, vai, seu Corno Manso, velho. Aê, velho. Ah, não vai dar pra matar. Droga. Mano, esses Cavalos são muito chatos, velho. São chatos demais. É uma habilidade. Pelo menos um já foi pro saco. Maravilha. Boa. Abrimos uma habilidade boa. Vai ajudar muito, porque aumenta a nossa defesa, acho que, em três, se eu não me engano. Para o Palácio. Vamos logo. É, Palácio grande, velho. Grande pra caramba. Poxa, cadê aquele bicho lá, secreto? Ah, tá. É porque tem coisa aqui. Por isso que ele não apareceu. Abre aí, caralho. E agora? Abre aí. Ali. Caralho. E esses Miranha 2.0 aí? Meu Deus, gente. Como vocês estão fazendo? Como? Como, velho? É tudo Miranha nessa porra, velho. Olha isso. Caralho. Valeu aí, Rich. Obrigado pela coca, mano. Bom, pelo menos chegamos no Palácio. Que é a nova área. Tipo, sempre que você explora o mundo na segunda visita, você libera algumas áreas novas. Aí, no caso, a área que a gente liberou agora é essa, Anti-Chamber e a Sala do Trono. Mas vamos ver isso aqui primeiro. Hum. Riku? Hum. Valeu, Giovanni. Ué? Ué? Ah, acho que esse é o outro. Não é o mesmo que a gente tretou, não. Esse é o outro maluco. Eu odeio esse cara. Ele é engraçado, mas eu odeio ele. Odeio o chefe dele. Olha lá. O cara fugindo que nem um trouxa, velho. Ele está ali e transporta, mano. Bom, novos nobodies. Então, bora arregaçar aqui, ó. Bora arregaçar que a música está época, mano. Nossa, eu já ia falar. Não, tem que usar o Drive aqui, mas o Drive está vazio, agora que eu vi. Boa. Ai, caralho. Esse Warp aqui é um comando bom. É para você dar uns tiros nos malucos aqui, ó. Aí, ó. Deu um tiro. Deu os tiros. Já está ótimo. Opa. Mais um tiro. Outro tiro. Outro tiro. Filho de uma mãe. Toma aí. Pega aí, velho. Ah, maluco. Opa. Eu definitivamente vou me curar, porque senão lascou, né? Vamos arregaçar todo mundo. Cara, aqui, basicamente, se você ficar usando esse comando, os malucos morrem, tipo, quando você menos imaginar, tá ligado? Não sei como que o Sora consegue fazer isso, mas, enfim, ele consegue. O Sora é um X-Men, tá ligado? Pronto. Já era, mano. Facinho. E aí, Mr. Arthur. Obrigado aí pelas cocas, mano. Valeu, bicho. Acho que não foi o Riko. Desculpe, Sora. Não posso ficar. Estou preocupado sobre o Shang. Ah, claro. Ué? Você foi todo mundo? Então por que você está falando isso? Pronto. Chegamos. Sua excelência, Shang. Algo terrível aconteceu. Vimos um monstro gigante voando das montanhas em direção à cidade. Ah, então foi isso que o jovem disse. Não é isso, Capitão? Sim, sua excelência. Você vê um estranho nos visitou não muito tempo atrás. O Capitão lutou contra o visitante, mas foi rapidamente derrotado. Para mim é desonra. Parece que o jovem estava... Parece que o jovem... É o que estava com o capuz preto, que eu ouvi boatos sobre ele. Ele mencionou o nome Riko? Ele não ofereceu seu nome. Ele foi bem rude. Rude? Então era o Riko. Riko está na organização. Não, não. Então realmente era o Riko, gente. Está explicado por que ele estava aqui. Mas por que ele veio até aqui? Vixe, olha lá. Já deu merda. Já deu merda. Vou ver ele ficar lá fora. Mula? Mula? Cuide do Imperador. Eu ficarei bem com eles. É isso aí. Ok. Isso é verdade. Precisamos... Não precisamos nos preocupar enquanto vocês nos protegem. Vamos rápido. Ok. Bom, antes de irmos, ó. Essa aqui é a sala do trono. Tem muitos baús. A gente vai praticamente roubar o tesouro do Imperador. Tem umas paginazinhas aqui para a nossa coleção. Tem mais dois baúzinhos aqui. Tem muita coisa, velho. Tem um orixalcum, que é um item muito bom e muito raro. Acho que você só consegue set no jogo. Tipo, orixalcum. Pô, eu peguei um... Peguei uma nova arma para o Pateta, velho. E um AP Boost. Aqui tem tesouro para porra, velho. Dá para ficar olhando... Olha, tem uma coroazinha até ali em cima. Tem coisa para caralho, velho. Queen Recipe. Maravilha. E mais um AP Boost. Está ótimo, velho. Deixa eu já equipar essa arma do Pateta aqui. Tadinho. Ó, diferentes? Bem melhor, velho. Vou colocar o Gaia Belt para ele. Isso aqui eu também... Nossa, é mesmo. O Pateta perdeu todas as equipes, velho. Eu tinha esquecido disso. Mulan não precisa. Mulan está de boa. Tá, acho que está bom assim, né? Vixe, lá eu acho que tem que afanar tesouro mesmo, velho Zara. É assim mesmo. É assim que a gente brinca. Bom. Vamos já chegar chegando aqui. Esse chefe que a gente vai enfrentar, Ele pode parecer difícil. Como vocês estão vendo aí, Ele pode parecer o demônio, mas... É ridículo de fácil. É ridículo, mano. Se você sabe o que fazer, você vai ganhar dele rapidinho. Ah, está lá, mano. Boss da segunda visita, velho. Vou deixar um oco nele. Valeu aí, Rishi. Obrigado aí para o outro humano aqui do Outras Cocas. Montei de número. Valeu, mano. Ah, eu não curto muito enfrentar esse boss não, viu? Eu acho ele meio que um pé no saco. Tipo, quando você está tentando bater nele, Ele fica te derrubando. Ele é da hora, tipo, de visual, ó. Se liga. Basicamente, o que você tem que fazer é o seguinte, velho. Primeiro, agarra que o corno está puto. Ele vai dar um mortalzinho aqui, ó. Já aperta o triângulo de novo. E já começa a combar o chifre do corno aqui, ó. Já começa a combar o desgraçado. Se você conseguir combar os dois chifres, Você dá mais dano. Então, maravilha. Opa, agarra de novo. Sempre que aparecer o triângulo, Você agarra o corno, velho. Aí você pula. Aí, às vezes, ele vai te derrubar, Tipo, sem você poder se controlar. Aí tem esses ventos aqui, ó. Que você pode controlar. Você voa ali pra cima. Só você apertar o triângulo pra entrar no vento E o triângulo pra voar. Aí é só você voar nas costas dele e continuar arregaçando. É basicamente isso, velho. Enquanto você fizer isso, ele não vai te atacar nem um pouco, velho. Você vai ficar suave na nave, velho. Só uns raios que ele vai atacar em você, Mas, tipo, de menos, mano. Aí, ó. Agarra. Parece um dragão que colou pipa no lugar da asa. E é muito difícil você cair quando você tá atacando ele, Quando ele não te gira, tá ligado? Tipo, parece que o Sora meio que gruda nele. Isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. O bicho demora pra morrer essa desgraça, hein. O bicho demora. Olha lá. Acho que ele vai usar o especial mutante, ó. Aqui, ó. Se prepara. Primeiro ele vai atacar essas merda. Vou usar um reflect aqui pra... Ai! Filha da puta. Pera aí. Sério que vocês não vão me curar, gente? Ah, porra. Pera aí. Troca a mula, vai. Ah, é. Pronto. O Donald pelo menos me cura. Aê, Donald. O Donald veio aqui em cima. Aí sim, velho. Boa, rapaz. Ó o Donald arregaçando o bicho, velho. Nossa, eu quase... Eu quase caí de novo nele. Isso ia ser um truque inédito aqui. Eu quase, tipo, combei no ar sozinho e caí nele de novo. Opa. Acho que ele vai usar o ataque zera dele, ó. Aí, ó. Quando ele usar isso aqui, ó. Se prepara. Aperta o triângulo. Aí você faz essa coisa bonita aqui, ó. Like a fucking boss, motherfucker. Like a motherfucking boss, viado. Vai vendo. Vai vendo, mano. Vai vendo. Nossa senhora, mano. A gente... A gente não presta, né? Obrigado. Valeu. O Donald tá ajudando pra caralho, hein. Deixa eu atacar uns... Ah, essa parte aqui, ó. É o ultimate dele, ó. Só vocês ficarem aqui no meio. Ele vai atacar uns raios aqui, ó. Ele vai carregar um raio gigantesco. Só você ficar aqui, ó. Ele não vai nem te atacar, velho. Mas se você ficar lá atrás, é bem fácil ele te atacar. Ele vai atacar outro. Fica aqui do ladinho. Aí, ó. Só fica aqui, mano. Se bem que ele me deu umas patadas esses graminhos aqui. Cadê os ventinhos? Opa. Ih, caralho. Só refletiu alguns. Ah, ele vai ficar pegando essas bombinhas ambulantes aí, ó. Toma cuidado. Eita porra, que suruba, velho. Deixa ele vir, deixa ele vir. De boa. Caralho, mano. Acho que eu vou combar esse desgraçado daqui a pouco, mano. Vou usar uma forma pra combar ele. Isso, Donald. Pode arregaçar que eu deixo, Donald. Fica à vontade. Aê, caralho. Tá ótimo. Opa, de novo. Tentar refletir na hora... Ah, caralho, mano. Sempre um raio me acerta e me fode. Opa. Agarra o ventinho aqui pra você vir mais rápido. Vai, vai, vai. Ai. Ataca que o corno tá puto. Ataca que o corno está muito puto. Opa, agarra. Valeu, Kitsune. Obrigado, mano. Valeu, Donald. O Donald tá me curando até que bem nessa batalha, velho. Tá ajudando pra caralho. Ih, caralho. Começou a atacar choque pra caceta. De novo vai esse ataquezinho, ponto ez, mano. Relaxa, pateta. Fica tranquilo. Fica em paz, mano. Qualquer coisa, na dúvida, o Donald te cura, mano. Não tem problema. Oxi, pateta. Tá com chifre, velho. Eu tenho um... Não, eu não vou usar um... Vou gastar um elizir aqui, né, mano. Fiquei pariu. Aê, agora eu consegui, velho. Agora não foi nada mal. Se bem que não dá dano, né? Vocês perceberam. Só pra você não se foder. Calma aê. Ixi, o Donald faleceu, velho. Se eu estiver no desespero, eu vou... Agarra. Valeu aí, Luiz. Obrigado, mano. Relaxa, ele não vai me matar não. Eita, porra. Vai, usa. Cura, caralho. Isso. Quase. Sério isso, velho? Será que eu não consigo matar ele com a Valor Form, não, velho? No! Isso. Usa Valor Form mesmo, Gabriel. Ah, mata, mata sim, velho. Com certeza mata. Mata fácil aqui, ó. Vai, finaliza, cara. Desce aí, mano. Desgramento. Se ele usar aquele ataque dele... Vai tacar as bombinhas, ponto EZ, velho. Mano, só mais um combo, velho. Só mais uma porra de um combo. Aê. Fechou, mano. Tá lá. Liberamos um upgrade pro Thunder ainda, velho. Coisa gostosa, coisa bonita. Beleza. Isso. Capota, filhote. Capota que hoje não tem pra você, não, velho. E morreram. Só que não. Valeu, Murilo. Obrigado, Mr. Arthur. Ai, que bonitinha. O Donald bateu na pata. Galera, até soltou fogos aí. Em prol da... Em prol do coito. Ah, tadinho. Ah, tadinho. Ah, tadinho. Você disse que um cara em branco veio para te ver. O que ele disse? Ei, isso é tudo o que você pediu? Sim. Os dragões têm cruzado a nossa terra e deixaram um grande rosto de passos. Esses dragões têm muito poder. E eles são a base de muitos donos para o homem e a natureza. Mas parece que alguém de maldade que disturbou um dos dragões E transformou-o em o que você chamou de raça. É a minha crença que esse jovem veio para me avisar desse perigo. Então, eu poderia alertar e prestar minha tropa. O Rick foi praticamente para ajudar, galera. Ele não foi para causar, né? Ele só foi para ajudar. Mas ele me disse que essa situação tinha mudado. Ele disse que três caras inteligentes chegaram e iriam cuidar das coisas. Isso tem que ser o Ricku. O que ele está fazendo com a Organização 13? Não tenho ideia. Mas, pelo menos, eu finalmente sei que ele está bem. Isso é bem o suficiente. Sim, isso é bem. Fórmula. Você tem a requer? O Capitão poderia ter umas férias? Acho que eu devo recusar. A responsabilidade do Capitão Lee é proteger o Imperador. Sim. Você gostaria de servir ao lado dele e me proteger? O que? Os dois reis juntos são mais fortes do que o outro. Mas a escolha é a sua só. Obrigada, a sua excelência. Obrigada, a sua excelência. Eita, porra. E está lá, galera. Acabamos aqui. Acima da honra. Até conseguimos um troféu. Sempre que aparece o nome do mundo de novo, é porque a gente fechou por completo. E não tem mais nada para ser feito. Vamos agora dar uma olhada no que está rolando no Castelo da Fera. Já vamos de um para outro. É uma porra louca mesmo. Valeu, Roxas. Obrigado aí, mano, pelas cocas. Olha que coisa mais linda, velho. Espero que a noite vá bem. E assim eu. Mas eu me pergunto por que ele está tão nervoso. O mestre tem o seu lado mais jovem, você sabe. Bom, basicamente eles estão marcando de fazer um coito. E o mestre está nervoso. E é isso. É isso que a gente sabe até então. Olha a Fera que bonita que ela fica na roupa, velho. Ei, aí. Olha isso. Olha que elegante. Poxa, o que foi, Donald? Sem Heartless e sem Nabóris. Acho que eles estão por perto. É melhor tomar cuidado. Ok. Approach. Tá bom. Sim, Murilo. A gente vai jogar assim, mano. Vamos jogar todos. Por que você está tão bravo? Por que vocês estão aqui? O mundo dos nombores tem que estar aqui em algum lugar. Estamos procurando por uma maneira de entrar. Hum. Rabugento do caralho. Gente do céu. A Bela é maravilhosa. A Bela é maravilhosa. Essa noite é muito importante. Que sorrisinho apaixonante. Que sorrisinho apaixonante. É a clássica cena do filme, né, minha gente? Vamos combinar que todo mundo, até quem não assistiu o filme, sabe que cena é essa. Ou talvez nós estávamos em um momento ruim. Ou talvez nós estávamos em um momento ruim. O Donald já vai se meter lá na suruba, velho. Obrigado, Donald. Muito obrigado. Esse teto maravilhoso. Os anjinhos pilados. É, o boss desse mundo aqui, eu diria que é um dos mais chatos. Tem uma estratégia boa pra você derrotá-lo, que nem todo mundo sabe. Por isso que ele acaba sendo mais chato ainda, mas... Ele é chato. Por favor, aproveitem a noite. E, claro, nossos anjinhos também são bem-vindos. Bem-vindos, sim. Ixi, lá vem. Vai cagar no meio do mato, viu? Um patafoda do caralho. Essa é a organização. Você não sabe onde para descer. Ah, não. Não, não, não. Não. Não hoje. Já mandou os amiguinhos. A fera tá puta. Corre que a fera tá pistolona, velho. Vim pra pegar algo que você quer muito, que você gosta muito. Nossa. Deixa sua raiva crescer. Desgramento, velho. Vamos se livrar desses caras primeiro. E aí, do nada mudou de roupa. Do nada. Do nada. O que tem de bom aqui? Ah, o Defender, né? Nossa, eu não tive o Defender. É, na verdade, essa aqui não é tão ruim, não. Mas se bem que não mudou muita coisa. É, acrescenta a defesa em três, tá ligado? Tá ótimo pra mim. Essa música é fantástica, pô. Inclusive, acho que eu vou... Daqui a pouco eu vou virar Master Form de novo. Dependendo do que esses inimigos droparem, velho. Eu acho que eu posso virar Limit Form, já que eu quero upar essa porra pra caralho. Então, posso usar essa merda. Pronto. Opa. Eita, porra. O que é isso? Ah, tá. Então, esse aqui é um... Isso aqui é o que a gente vai precisar pra derrotar o chefe desse mundo com mais facilidade. Depois vocês vão entender melhor. Eu explico quando a gente chegar. Vou dar uma Keyblade dada aqui em todo mundo. Olha que delícia foi. Eita peste. Nossa, rapaz. Like a boss, mano. Valeu, mano duvem. Obrigado, cara. Onde está a Bela? Bem aqui. Uf, ela está bem. Acho que o Zaldin não pegou nada, afinal de contas. É, você acha que não? O que tem de errado? O que tem de errado com eles? Talvez a Bela não é a única coisa preciosa para a Fera. Qual é? Bom, a Fera vazou. Ela só veio pra dar um oi e foi embora. O que eu liberei aqui? Hum, Tornado Fusion. Pode ligar o Defender pra você também. Esse aqui é um bom limite também, até onde eu me lembro. Eu vou tentar usar. Bom, eu acho que a gente precisa ir lá pro quarto da Fera. Então, vamos lá pro Last Hall. Ah, isso aí que apareceu, ó. Tem um Heartless raro. Sempre que aparecer isso aqui, você quebra qualquer coisa que tiver no quarto, ó. Tem uma armadura aqui, ó. Quebra. E aí tudo no quarto vai se quebrar. Vão aparecer alguns Heartless e vão aparecer esse bicho aqui, ó. Qual é a pegada dele, ó. Se você mirar nele, você vai ver que o HP dele vai diminuindo, tá ligado? Quanto mais baixo o HP dele tiver, quando você usar um comando de reação do Triângulo, que eu vou fazer já já, deixa só a vida dele ficar mais baixa. Quanto menor a barra de vida dele, mais raro vão vir os itens, tá ligado? Ó, tá vendo? Usei aqui, ele só tinha uma barra de vida, ó. Serente Gen. Ele deu um item bom, tá ligado? Tem vezes que ele dá muitos itens, galera. Tem vezes que ele dá, tipo, 3, 4 itens, se não me engano. E não aparece mais nenhum Heartless na sala. Só uma dicazinha pra vocês. Esse Heartless raro aí, ele é bacana. E ele funciona assim, você não pode pegar ele e já apertar o Triângulo na hora. Senão ele não vai te dar... Eita, pô. Senão ele não vai te dar nada de bom. Limitiforme. Já que vocês estão aqui, então... Foda-se, né? Toma umas Keyblades aí pra ficar ligeiro, cara. Ah, é? Coupei de novo. Que delícia. Eu quero par essa forma no máximo, velho. Se possível, porque, mano... Essa forma aqui é maravilhosamente foda. Aê, mano, ó. Explosão bonita. Olha isso. Caralho. Filha da puta, mano. Ah, não, 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 não. Caralho, não, não, não. Me salva, porra. Me salva. Tá que pariu, velho. Tá que pariu, porra. Vão se foderem vocês, mano. Que lixo. Eu não consigo usar a porra do Kuri quando eu tô assim, velho. Que merda. Nossa senhora, gente. Vocês também, viu? Vocês também, viu? Ah, meu Deus. Caraca, esse maluco começou a dar umas cabeçadas no chão e me fudeu, velho. Olha lá. Mano, dá dano pra caramba isso aqui, velho. Caraca, velho. Olha isso. Ai, obrigado pro Donald, porra. Pelo menos uma você fez. Aê, caralho. Nossa, esse maluco aqui eu quero que se foda, velho. Não vou sair daqui sem ele estiver morto, velho. Só por ter me matado. Pronto, caralho. Agora eu vou embora feliz. Ah, tá bom que eu vou ficar aí. Tá lá. Roubou a rosa da fera. A fera tá nem um pouco feliz. O que tá acontecendo? Por favor, calma. 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 Você só tinha que ter uma festa, não é você? Não você vê o que tá acontecendo? Ei, o que tá com você? A rosa. Minha rosa. O que? Isso? Ele a tomou? Mas provavelmente você pode encontrar outra rosa. Silêncio! Você não sabe o que é isso? Isso não é verdade, beijo. Não toque ela na bela. É, não desconta na bela, cacete. É, mas ela não toque ela. Coitada, mano. Eu estou desculpa. Você não tem que me desculpar. O que? Bem... Zora, eu quero que vocês saiam do castelo. Quero que vocês saiam do castelo. Olha para mim. Olha. Isso é o que eu sou. Quando você chegou aqui, eu tentava mudar. Mas eu só me enxerguei. Eu não posso ser nada diferente. Eu sempre seria uma bela. Então eu deveria viver como uma bela. Com ninguém, alone. Adeus, bela. Você não pode dizer isso. Eu acho que a sua mente é toda feita. Sim. Olha, Bell. Traga isso para nós. Se nós pudermos voltar à bela, ele vai se calmar. Caralho. Eu fiquei meio triste com essa cutscene. Deu uma emocionada de leve. Sei por quê. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Pior que deu uma dó agora, velho. Nossa, que dó que deu. Sério, velho. Como ele poderia ter chegado a isso? E eles estavam... Eles estavam tão ansiosos por essa noite. Agora não precisa ficar triste. Quando a Rosa estiver de volta sem salva, tudo isso irá terminar. O que tem especial nessa Rosa, de qualquer maneira? Se o mestre poderá amar e ser amado de volta, o feitiço será quebrado. Todos seremos humanos de novo. Sim, você disse isso. Mas tem um tempo limite. Ele precisa encontrar o seu verdadeiro amor antes da última pétala cair daquela Rosa. Ah, mas isso não é tudo. Com o passar do tempo, cuidar daquela Rosa se tornou uma parte diária do mestre. É como se todas as esperanças e sonhos estivessem naquela única pétala. Pobre fera. Precisamos pegá-la de volta. Por favor, façam isso. Não podemos sair sem a fera. Isso é importante pra ele. Ele precisa fazer por si só. Bom, então vamos lá. Vamos falar com a fera. Já tem mais uma silhueta ali do lado. Que inclusive acho que é o Marluxa. Que é treta. Vamos persuadir a fera então, tadinho. Acorda, caralho. Você acostumava a não ter medo. Daria sua vida pra salvar a Bella. Você nos deu coragem. Você deveria ter guardado um pouco pra você. Vai jogar fora a sua felicidade? A Rosa é sua única esperança, não é? Bem, é a única esperança para os outros também. Então não jogue fora a sua última chance. Lembra como era antes da Bella viver aqui? É. Vê? Você não pode desistir. Não agora. Eu sei de uma coisa. Esse castelo pertenece a mim. Zaldin nunca será bem-vindo aqui. Concordo plenamente. Vamos acabar com a força dessa desgraçada então. Ai, que delícia, velho. Essa Keyblade é muito boa, velho. Essa Keyblade aqui, ela aumenta as chances dos finishing combos. E eles são extremamente fortes, velho. Cara, essa Keyblade é uma delícia. Puta que me pariu, velho. Mas eu vou usar essa merda com certeza, velho. Realidades. O que eu liberei? Ah, tá. É o Dodge Roll level 2 aqui. Bacana. Aí você pergunta qual que é a diferença dos Dodge Rolls, tá ligado? Tá falando aí embaixo, ó. Mais eficiente em níveis mais altos. Ou seja, quanto melhor é o Dodge Roll, mais... Mais invencível você fica quando você usa ele. Tipo, os inimigos não te acertam quando você tá no level 3 e você usa o Dodge Roll, praticamente. Então, o bagulho é doido, velho. Nossa, a Rumbling Rose é uma ótima Keyblade, velho. Não é uma Keyblade, ela é muito bonita. Mas é uma ótima Keyblade. Então, vamos embora, velho. É, vai dar um arregaço bonito, velho. Aê, caralho. Olha isso, mano. Que massacre, velho. Olha a desgraça. Não sei se isso, gira que nem um peão no baú, né, mano. Tandara. Eita porra, velho. Ah, obrigado. Tipo, os três usaram o Kuri em mim. Aê, mano. Falta a Gárgula agora. Aê, ó. Tá vendo? Percebeu que eu tenho mais um... Mais um Finisher, tipo um último golpe no ar que eu dou, ó. O quê? Isso aqui é sensacional, mano. Só melhor que ela é a Decisive Pumpkin. É, a Decisive Pumpkin a gente vai pegar daqui a pouco, mano. Ela é sensacional. Obrigado pelo impulso aí, filhote. Valeu. Isso, dá mais um impulso que eu gosto. Desgraceiro. Olha o desgraçado aí. Você me deixou preocupado. Eu estava com medo de você ter perdido por bem. Olha a cara, velho. O que vocês realmente querem? Kingdom Hearts. Quando Kingdom Hearts é nosso, nós podemos existir completamente e completamente. Ele tem alargador. É por isso que precisa do Heartless e do No Body da Fera. Puta, mais No Body, velho. Caralho. Achei que a gente já ia pro pau, mano. Caralho. Opa. Beleza. Peguei. Ai, caralho. Alguém me cura, por favor? Donald faz falta nessas horas, tá, gente? Só pra avisar pra vocês. Inclusive. Vem, Donald. Obrigado, Donald. Tá vendo? O Donald aprendeu a curar direito. Eu não sei que diabo que aconteceu com ele, mas ele tá curando direito. Ásia. Eita, porra. Eita, porra. Boa. Um já foi. Falta dois. Ai, caralho. Um já peguei aqui. Nossa, saudades Magnega, hein? Saudades Magnega, velho. Acho que a gente vai ter o Magnega antes de zerar o jogo, assim, tipo, tranquilo. Se eu não me engano. Ih, caralho. Não dá pra pegar, velho. Ele tá muito alto. Desce, porra. Mano, o que o cara tá fazendo lá em cima, velho? Que isso? Então tá, velho. Choques e trovões pra você. Cara babaca, mano. Olha isso. Acho que ele bugou. Acho que ele realmente bugou, velho. Tá bem? Então, pau no seu rabo, velho. Segura essa Keyblade aqui. Vai, se fudendo. Tá me tirando, caralho. O maluco bugou pra caralho, velho. Animo sendo Nimo, né? Notificando o live do Piozinho pra quem não é inscrito, mas não notificando o live de quem as pessoas estão inscritas. Parabéns, velho. Meus parabéns. Bom, vamos lá então, ó. Sessão nova aqui que a gente explora. A parte de fora do castelo. Sessão nova desse mundo. Uma bela lá em cima. Tadinha. Tá bolada, velho. Tá bolada. Tá bolada, velho. Agora a fera vai ficar doida, mano. Agora a fera vai ficar doida, mano. Vai chegar como, mano? Vai chegar daquele jeito lá. Olha o castelo da fera, que bonito. Chegou um dos momentos mais chatos do jogo. Vixi, vai fazer a fera escolher agora. Vixi, vai fazer a fera escolher agora. Melhor ficar com os dois, né? Que otário, mano. Esse cara, velho. Que maluco otário, mano. Nossa, ele vai apanhar muito. A gente também. Pelo menos o Mickey vem salvar nossa vida aqui, se a gente morrer nessa batalha. Mano, a bela só deu uma, velho. Ó. Esse é um dos chefes mais chatos do jogo. Só que qual é a pegada? Você não pode bater nele normalmente. O que você tem que fazer é o seguinte, velho. Corre dele. Corre dele. Sempre que ele tentar te atacar, desvia e fica apertando o triângulo. Faz sempre isso. Mesmo que você seja atingido, fica apertando o triângulo, velho. Ó, tá vendo que apareceu um comando lá? O ataque mudou pra jump? Carrega nove jumps e fica apertando o X, mano. Fica apertando o X até a porra do fim da vida, velho. Só fica fazendo isso, mano. Essa é a maneira correta de você derrotar o bicho. Agora você vem aqui, ó. Taca uma Skid Blade pra ele ficar esperto também, ó. Chega aqui, ó. Taca mais uma Skid Blade aqui pra ele ficar esperto também. Aproveitando que minha Drive God vai esvaziar. Vem aqui, ó. Desvia. Isso, desgraçado. Eu costumo ficar apertando o quadrado e o triângulo aqui, ó. Especialmente nessa parte aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Sempre que você conseguir chegar perto dele e você ficar apertando o triângulo, você aprende, tipo, a fazer esse jump aqui, tá ligado? Que eles chamam de Learn, ó. Aí, ó. Agora você vai dar o jump nessa desgraçadeira chibateira aqui, ó. E vai usando. Vai fazendo isso. Aí você dá uma combadinha no final, se você puder. Já foge dele. O Donald já foi pro saco, velho. Esse desgraçado aqui é foda, mano. Opa. Aqui dá pra você usar o guardia também, que ele ajuda, tá ligado? Pronto. Peguei. Nossa, já morreram os dois, velho. Caceta, mano. Então, quando você aprende esse truque, esse chefe fica muito menos chato, tá ligado? Mas não deixa de ser chato. Eu vou pegar essa coroa porque eu tô afim. Ah, você pode pular também. Isso é ainda mais fácil. Pronto. Deixa ele usar o ultimate dele. Pronto. Agora a gente vem, pega de ladinho, pega de ladinho, pega de ladinho. Ó, até a fera tá atacando, velho. Se fode aí, seu otário. A versão, é, a versão data, a versão data desse chefe é foda. Aí, aí. Quando ele usa esse ataque, aí é a parte bosta. Aí é a parte merda, velho. Quem, quem que me chamou? Ó, os dois tão mortos. Quando ele usa isso aqui, velho. Segura que o bicho pega, mano. Aqui eu costumo tentar usar o dodge roll, ó. Tá vendo? Esse é o poder do dodge roll, viado. Esse é o verdadeiro poder dessa bagaça. Deixa ele ficar tentando atacar. Ah, inclusive, se você defender com guarde, eu acho que você reflete o ataque dele e ele fica stunado durante um tempo. Se eu não estou enganado, isso facilita ainda mais. Então, equipe o guarde nessa batalha. Vai te ajudar a horrores. Ponto final. Mas acho que a gente já vai conseguir ganhar. Não vai nem precisar chamar o Mickey aqui. Não vai nem precisar pedir o arreio do Mickey. Isso é, ele pode virar, né? Na verdade. Ele sempre pode virar. Aí, caralho. Esse ultimate aqui é o que fode. Pronto. Curaga, curaga salva vidas. Na verdade, o cura, né? Porque o curaga ainda não tem. Se liga, se liga. Se prepara para usar o dodge roll. Pronto. E o resto se fode aqui. É, realmente, o guarde nessa batalha é muito bom, tá ligado? Mas não precisa só do guarde, não. Você pode fazer esse esquema que eu estou fazendo também, que dá bom também. E dá muito bom, por sinal. Olha que desgraceiro. Ih, caralho. Deu merda. Pronto. O máximo que você pode carregar é nove, tá? Então não adianta você ficar tentando usar várias vezes, não. Porque, né? Senão não vai dar bom, não. Peguei. 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 Combei. Combei, 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 combei. Finaliza. Finaliza, filha da puta. Caralho. Meu Deus do céu. Na última combada, esse desgraçado foi e fez isso. A não sei se o Reflect, ele te permite usar isso, mano. Mas eu não tentei, não. Mas, enfim. Aí, imagina no Kingdom Hearts 2 normal, que não tem o Dodge Roll. Você tem que rezar um pouco, tá ligado? Agora é só você terminar de fuder ele. Pronto. Tá lá. Otário. Otário do caralho. É, esse já foi chato. O Sora não sacou que é só dar uma cotovelada na barriga desse cara. Pois é, velho. Também ajuda. Falou pra ser seu otário. Vai mexer com o Sora e com a fera, velho. Seu trouxa. É, o Guard, ele realmente deixa as coisas muito mais. Mais simples, né? Beleza. Pegamos mais um documento do Anson e salvamos o castelo. Olha que coisa mais linda, velho. Uff. Tem uns baúzinhos ali atrás. A gente pode explorar esse pátiozinho aí depois, mas... Acho que não vai ter muita coisa importante. É seu novamente. Eu sei. Você quer que eu deixe o castelo. Não mande ir embora, não, velho. O que importa é que você não foi machucado por Zaldi. Você está salvo. E, hum, eu estou muito orgulhoso para você, por trazer a rosa de volta para mim. Obrigado. É o menos que eu consegui fazer. Você foi bom para mim. E você não tinha que ser. Escucha, Bel. Sim? A carinha dela. Que bonitinha, né? Que bonitinho isso. Eu vou. Valeu, Alexandre. Obrigado, Luiz. Música. Ah, não. Tocou a música do filme. Ei, você viu o look no rosto da Belly quando ela pegou aquela rosa? Ah, meu Deus. Ah, eu esqueci que tocava a música do filme. Ela é bem unica, não é? Sempre pronto para uma pequena aventura. Os dois deles parecem se tornando para um outro. Sim, eles certamente fazem. Vai se foder esse jogo, velho. Vai se foder esse jogo, velho. Ai, estou bem, estou bem. Estou bem. Não, não. Eu não chorei, não, tá? Ei, todos. Estou pegando uma leitura estranha. Tenho certeza, mas deixa eu ver. É tudo meio estranho. Provavelmente só um glitch. Eu não sei. Será mesmo que eu sou um glitch? Isso aqui não está com cara de glitch, não. Isso não está com cara de glitch, não. Enfim, minha gente. Próxima parte. Vamos começar aqui no Coliseu. E vamos ver o que está pegando com a galera do Submundo. Nossa, porque essa música realmente me fodeu, velho. Próxima parte, galera. E aí Obrigado.